Saudações, eu sou o Android e nesse dia eu vou fazer os programas bizarros e estranhos parte 12 Lembrando que as 11 primeiras partes estão na descrição, chega de enrolação e vamos lá The Kindle Riot é uma minissérie de terror sobrenatural, então só por ser um terror sobrenatural é claro que teria aparecido nas bizarras, desconfortável, que desafia nossos limites e dá pra sentir um ar de bizarrice e estranheza Twin Peaks e Twin Peaks Returns Só pra você lembrar que Twin Peaks foi escrito e a maioria dos episódios foram dirigidos pelo David Lynch Logo, a série em sua grande maioria é algo bizarro, surrealista, sem sentido, desconfortável e que às vezes, só às vezes, nos deixa pensativo The Garbage Pail Kids foi um desenho inspirado num grupo de cartões postagem, mesmo nome só que esse desenho além de ter gerado uma polêmica que sim, eu falarei melhor quando for falar de polêmicas Era um desenho um tanto estranho, bizarro e principalmente nojento porque tinha personagens não muito ortodoxos, nojentos, do tipo um que soltava pum, que soltava catarro o outro era um derretido, uma não tinha cara, uma não sei o que mais ou seja, era um programa bem estranho, sem pena em cabeça The Might Bosch Outro programa bem bizarro, só pra você ter noção, tinha um gorila como um dos protagonistas tinha um monte de coisa sem noção, bizarra, estranha tudo isso pra justificar um estilo experimental Contos de Frankilda Um programa de antologias que contava histórias de terror para crianças, no estilo bem Stop Motion, Stop Motion já dá aquele var da estranheza e também tinha uma pegada bem mais de terror, suspense e algumas histórias bizarras com um pouco de humor negro Jump Outro programa que tinha uma pegada bem mais de terror psicológico, suspense, meio surrealista experimental, um programa bem desconfortável que não é pra qualquer um principalmente muitos personagens que tinham visuais um tanto aterradores E esse foi o vídeo de hoje, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo, comente, dê seu like, dê sugestões que vocês querem ver aqui no canal Também não esqueçam de ativar as notificações cheias de like, caso gostem dos vídeos Tchau